O programa Segundo Tempo duplicou o número de beneficiados no último mês de agosto. Uma parceria firmada entre os Ministérios do Esporte e da Educação permite que as atividades esportivas no contraturno das aulas agora cheguem a 2 milhões e 200 mil crianças e adolescentes em todos os estados. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Débora. Bom, com essa parceria, estudantes de mais de 5 mil escolas públicas da educação básica de 792 municípios de todo o país vão participar do Segundo Tempo. O programa foi criado em 2003 para democratizar o acesso ao esporte e de lá para cá já atendeu cerca de 4 milhões de crianças e adolescentes. Mas quem nos dá mais detalhes é o Adson Ribeiro, que é secretário nacional de Esporte Educacional e Inclusão Social do Ministério do Esporte. Boa noite, secretário. Bom, como essa parceria entre educação e esporte tem beneficiado esses estudantes? Eles têm tido um desenvolvimento em tempo integral? Que atividades são oferecidas? Boa noite. Em primeiro lugar, acho que essa é uma parceria que utiliza de forma mais dinâmica os recursos, porque uma vez que se deu a parceria entre o programa Segundo Tempo e o Mais Educação, nós dobramos o atendimento a um custo menor. Isso tem ajudado essas crianças terem também o tempo integral na escola e o acesso com o esporte, o que propicia uma formação com maior qualidade. Agora, o que o Ministério do Esporte oferece em contrapartida ao Ministério da Educação? A redução de custos estaria, por exemplo, porque a merenda escolar é uma só? Principalmente na merenda escolar. O Ministério do Esporte oferece os materiais esportivos, a capacitação, todo o modelo pedagógico e o Ministério da Educação oferece o reforço alimentar, oferece o envio desses materiais e essa parceria tem diminuído o custo do programa e ampliado o número de beneficiados. Agora, já dobrou o número de estudantes. Existe ainda uma meta para continuar ampliando o número de municípios participantes do Segundo Tempo e como a escola pode aderir ao programa? Nós vamos encerrar esse ano com mais de 5 mil escolas no programa, mais de 700 municípios. E a nossa expectativa é que, com a abertura agora do pleito para 2012, possamos chegar em 2012 a 10 mil escolas, levando para algo em torno de 4 milhões de estudantes atendidos. Isso será um marco no programa, atender no mesmo ano a casa de 4 milhões de estudantes nas escolas públicas brasileiras. Agora, o Brasil está prestes a sediar eventos esportivos grandiosos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Isso também serve de estímulo para investir no esporte educacional? Estímulo e legado. A diferença do Brasil é que nós temos programas públicos, inclusive de inclusão social, através do esporte, educacionais e esportivos. E esses programas precisam ser potencializados no momento em que, você bem disse, o Brasil vai realizar a Copa e as Olimpíadas. Ok. Vamos lembrar, então, o que é o Segundo Tempo? É o esporte no contraturno? O Segundo Tempo é o esporte no contraturno da escola para crianças e jovens de 6 a 17 anos, com três modalidades esportivas. Duas coletivas e uma individual. Duas coletivas. Duas coletivas.